Música Os bombeiros foram acionados via central de emergência por volta das 5h57 deste domingo, dia 9, até a rua Pedro Frankenberger, bairro Bela Aliança, em Rio do Sul. No local, uma pessoa foi vítima de picada de cobra em sua residência. A pessoa recebeu todos os procedimentos e avaliação da equipe de emergência dos bombeiros. Clédson para a Rede Web TV, a sua TV online. Música Música